Oi gente tudo bem com vocês espero que sim é gente essas aqui são duas cateleias né que eu fiz replante hoje que eu ganhei essas mudas aí eu plantei gente vim aqui também dar uma dica né uma dica de cultivo para vocês muito importante quando você plantar uma orquídea assim ó principalmente uma cateleia não só cateleia falenopsis qualquer tipo de orquídea vocês não podem deixar a gente ela bamba não tá assim ficar sempre firme aí nesse caso aqui é um coco como vocês podem ver já tá até com brotinho plantei ela há poucas horas aí você encerra o fundo tá vendo para parar em pé eu serrei o fundo e aqui né eu tirei essa espada que já veio tirada já né tava bem higienizada uma folha bem bonita e assim uma dica importante que eu vou dar para vocês é quando você só plantar um orquídea cadiléia você sempre escorre ela gente não deixa ela solta não sabe por quê porque quando a orquídea fica solta bamba quando ela for soltar raiz aqui embaixo a raiz não vai pegar no coco então se a raiz acaba lançando para lá e para cá a raiz nunca vai agarrar a raiz como coco fazendo com que sua planta desidrate e rapidamente morra porque ela precisa da raiz e quando vocês for plantar também a raiz dela aqui ó aqui tá até com arroz como ele ela com água de arroz é quando vocês for plantar ela a raiz dela ficando aqui embaixo vocês vão pegar a gente vocês quando for plantar ela nunca deixe gente raiz quebrar principalmente quando tiver pouca raiz ou muita o máximo que você puder evitar de raiz quebrada é bom porque a planta agradece tá quanto mais raiz você deixar quando você planta uma muda igual essa aqui ó principalmente porque elas têm só uma folha tá vendo as duas mudas só tem uma folha eu tenho que ter o máximo de cuidado com essas orquídea aqui porque elas precisam soltar raiz logo para pegar aqui nesse coco e começar só emitir nessas raízes ela vai ser incentivada a brotar como vocês podem ver aqui uma raiz ó aqui também uma raiz eu deixei um pouquinho pela de fora para elas pegar um pouco de ar então é isso gente nunca deixe quando você for plantar uma muda de orquídea nunca deixa ela bamba gente sempre escora ela tá vendo pega um palitinho de churrasco um pauzinho de café igual tá aqui ó vou plantar no coco ela tem que ficar firme tá vendo firme para não balançar e logo logo esse broto aí ele já cresce ele já vai emitir raiz nova e essa aqui também é a mesma coisa ó até tampei ali o risoma dela mas olha só folhas bem saudável e é isso gente se gostaram do vídeo se inscreva no canal deixe o like compartilhe para ajudar esse canal crescer né gente e peço ajuda de vocês também para que o youtube venha entender que eu tô postando bom conteúdo então por isso se inscreva no canal